com Jesus na sexta-feira nossa mensagem foi sobre o lar do Iasmin depois no sábado de manhã nós falamos sobre a fé ontem à noite sobre o amor e hoje sobre a perseverança perseverança dos justos não sei quantos conhecem aquele verso diz assim, ser fiel até a morte a gente iria coroa da vida sabe onde está esse verso? está em Apocalipse capítulo 2 verso 10 por favor a sua vida acompanha comigo, Apocalipse capítulo 2 verso 10 dá uma olhada onde que contexto aparece esse verso quando você está dentro de sua vida Apocalipse 2 verso 10 gostaria de falar um pouquinho sobre essa igreja que a igreja diz Mirna Deus concebeu a mim o privilégio de conhecer esse local a igreja diz Mirna hoje é uma cidade comum das sete igrejas do Apocalipse só existem ruínas em quatro delas três cidades não tem ruínas nenhuma nenhuma dessa cidade da antiguidade do tempo de de Paulo do tempo de João sete três dessas cidades elas não tem qualquer ruína as cidades atuais foram construídas em cima das ruínas Mirna é uma delas não existe nenhuma ruína no lado é uma cidade grande uma cidade portuária como cidade portuária ela sempre atrai atrai uma cidade portuária em casa também muitas pessoas vindo de muitos lugares eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de morar em uma cidade portuária uma cidade onde os navios chegam lá ou praia uma cidade turística onde muitos turistas sempre estão lá passam e vão passam e vão então o que acontece bom antes eu estava na igreja de Miami na Flórida e lá é uma igreja assim é uma igreja onde muitos turistas chegam passam oi, oi, oi tchau oi, sabe o que vem tem outras visitas e sempre tem bastante visitantes mas os membros que frequentam que moram ali são poucos mas o que acontece com a igreja assim ela é muito influenciada pelos visitantes não é verdade tem muita gente de fora então chega gente de um pouco de um jeito ou de outro um com brinca ou de um com conservador ou de um tradicional outro que cantava música então é uma igreja muito variada e assim é a igreja de Smirna é uma igreja que sofria esse tipo de influência onde muitos visitantes chegavam passavam e iam passavam e iam e os irmãos ficavam nesse sobe e desce sem entender direito o que a gente tem que fazer para seguir a Jesus e Jesus fala assim essa frase que muita gente repete sabe às vezes a gente até não sabe onde estava no verso 10 não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para avançar em prisão alguns dentre vós para serem dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias essa é uma profecia direta para o tempo de João foram 10 anos de perseguição dura que a igreja sofreu e realmente muitos foram para a prisão e muitos correram mas a mensagem que eu trago hoje para vocês não é menor ou não é mais leve do que esta porque a do Morte fala que no final dos tempos a igreja de Deus vai sofrer as mesmas coisas e ter a mesma experiência que João Batista teve o livro Eventos Finais mais ou menos na página 59 e 60 a Leote fala que a igreja foi chamada no tempo do fim para viver a mesma experiência de João Batista qual foi a experiência de João Batista? deixa eu recordar os irmãos João Batista estava em Jerusalém morava na cidade grande em Jerusalém e ele saiu da cidade grande e foi para o deserto e agora no deserto acreditam-se os historiadores que João Batista morava numa comunidade tive o prazer de conhecer essa comunidade chamada Esseni era uma comunidade que não aceitava os costumes atuais de Jerusalém Jerusalém era uma cidade grande e eles não queriam morar lá então eles saíram e foram morar nessa comunidade fora e agora ali João Batista também fazendo parte desse grupo ele vai até o Jordão e diz a Bíblia que alguns o seguiram provavelmente alguns poucos discípulos dois ou três mas logo então os lentes em Mateus 3 a Bíblia descreve que quando João Batista começou a pregar as pessoas começaram a vir então deixa eu colocar mais no contexto esse negócio João Batista estava a 11 milhas de Jerusalém não é perto tá bom e ele está aqui no Jordão Jerusalém lá em cima e as pessoas diz a Bíblia que as pessoas vinham de Jerusalém até o Rio Jordão só para ouvir o que João tinha para falar quem aqui esteve falando de uma coisa tão bonita tão forte tão poderosa que as pessoas tinham que andar 11 quilômetros 11 milhas com você e dentro é melhor para ouvir o que você tinha a dizer isso já aconteceu com você essa vai ser a nossa experiência a Bíblia fala que a nossa experiência a nossa voz a nossa vida a nossa autoridade tem que ser assim a nossa vida tem que falar tão forte para as pessoas que as pessoas vão vir lá do outro lado de Orgulândia para ouvir o que você tem a dizer para ver Jesus em você por isso as pessoas vinham as pessoas vinham de Jerusalém vinham de Jericó vinham da Judéia e de outras regiões só para ouvir o que João tinha para falar espera aí que coisa é essa que as pessoas vêm de tão longe para ouvir o que esse homem tem a dizer e chegavam lá e davam um sacoate neles ele falava raça de víboras pecadores vocês tem que se arrepender isso aquilo e tal por que as pessoas vinham de tão longe para ouvir essas palavras porque era verdade era cheia de autoridade de Jesus João estava possuído por Jesus hoje nós vamos além João estava lá João teve toda essa experiência Jesus veio João batizou Jesus se foi muitas pessoas se foram com Jesus e agora João é preso e depois que João é preso antes ele tinha uma convicção firme e forte de que Jesus era o Messias agora preso encarcerado lá embaixo do morão frio fome escuro Senhor Deus eu passei a vida inteira falando de Ti e falando de Teu amor eu não tenho nada eu não tive nenhum privilégio eu não o que eu ganhei nessa vida eu nunca tive uma casa boa João nunca morou no palácio ele nunca teve comidas boas nada o que ele ganhou em falar de Jesus sabe o que ele ganhou a morte ele foi morto decapitado e aí a Bíblia fala que a nossa experiência é semelhante a de João em Mateus 24 fala que muitos de nós seremos presos e morreremos vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? ou é muito pesado muito duro? parece que a pessoa está assim viajando vocês estão entendendo? sim? vocês estão aí? ok, sim porque se nós vamos ter que nos preparar porque muitos de nós vão morrer para mim isso é forte isso é duro espera o que eu estou fazendo aqui dentro da igreja estou no caminho certo eu estou me preparando para morrer Jesus fala que muitos de nós vamos para a prisão e vamos morrer e vamos sofrer em nome dele o que a gente precisa para continuar em pé nesse dia? esse é o ponto por que João não desistiu? por que J.N. Andrews o primeiro missionário da nossa igreja adventista depois de 1844 bem depois disso J.N. Andrews rapazinho novo ainda se casa tem um menino uma menina e agora ele decide ser missionário na Europa e ele fala eu vou para a Europa falar de Jesus as pessoas tem que ouvir Jesus a mulher dele ficou mal e morreu muitos de nós falaram assim ah Senhor então eu e meus filhos então não é hora vamos mexer com isso vamos assentar a casa aqui né vamos entendeu vou achar um trabalho por aqui eu vou falar de Jesus por aqui e tal vamos deixar o que é esse negócio J.N. Andrews falou assim bom o meu propósito é ir para a Europa Deus me chamou para isso minha esposa morreu então agora vai os meus filhos e eu e eles foram na Europa e ficaram lá e quando chegaram na Europa pregando falando tentando aprender o francês para poder pregar lá de repente a filha fica mal a filha pega uma fé e ele vê que ela está mal os médios não conseguem entender não conseguem resolver ele fala eu vou voltar para os Estados Unidos vou lá para o hospital nosso adventista eles vão conseguir ajudar a minha filha pega a filha pega o filho volto rápido quando chega lá fica um pouquinho no hospital a filha morre o que você faria? estou entendendo que senhor isso aqui não é para mim acho que isso é um sinal é para eu continuar para os Estados Unidos meu plano é ir para a Europa minha filha morreu minha esposa morreu eu e meu filho vamos voltar para a Europa volta os dois para a Europa continua prendendo vocês continua tentando continua se forçando continua pregando o amor de Jesus até que ele próprio contraiu uma febre forte alta ficou doente e veio a falecer e morreu e o único que voltou meus Estados Unidos são e salvo foi o filho sabe quando a gente vê isso aqui ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida que perseverança é essa? que luta é essa? que caminho é esse? vamos tentar entender melhor você sabe o que é fé? sabe o que é fé? já ouvi falar falar a fé alguém? falou atenção isso eu estou acostumado com a igreja expondo que eu converso com eles minha igreja antes era de 1.200 membros eu falava eles expondo você interage eu sei que a igreja brasileira não vai nada mas fala comigo ok? o que é fé? fé fé o que é fé? alguém? por favor o que é fé? obrigado vamos falar mais alto a certeza de coisas que se não vejo que se não vejo a certeza do que eu não vejo é a coisa assim é o real do que eu não estou vendo isso é fé muito bem agora vamos no Velho Testamento o que é fé no Velho Testamento? fé no Velho Testamento vem do hebraico a palavra fé vamos aprender essa palavra é fácil repete comigo emuná emuná fala forte que é o nome emuná emuná obrigado muito bem essa é a palavra fé em hebraico emuná agora o hebraico antes ele era escrito com gravuras ele não era escrito com letrinha igual a gente faz hoje ele era escrito com gravuras desenhos gráficos e esses desenhos representavam o seguinte dessa palavra emuná fé força é a cabeça de um boi representava força força para atravessar as águas turbulentas e continuar e perseverar até que a revelação de Deus apareça na minha frente até que Deus se revele para mim isso é fé opa que estranho esquisito tem nada a ver o que eu aprendi o que é isso sabe fé na bíblia não é essa coisa que gente fé é aquilo que eu fico assim de olho fechado meditando tentando acreditar em Deus e tal isso é fé não fé na bíblia é ação fé na bíblia é você fazer alguma coisa mas engraçado dentro dessa palavra fé emuná eu acabei de falar para vocês que fé na bíblia é você ter força para atravessar as águas turbulentas os problemas da vida e continuar e perseverar e não parar e continuar pode dar que a setada na minha cabeça eu vou continuar pode quebrar minha perna eu vou continuar pode voltar para casa eu vou continuar mil coisas podem acontecer ao meu lado e eu vou continuar e nada me faz parar isso é perseverança e na bíblia isso está inserido dentro da fé para ter fé eu preciso ter perseverança para você não achar que eu estou criando isso na minha cabeça falando besteira vamos ver isso na bíblia agora vamos lá Apocalipse capítulo 14 por favor Apocalipse capítulo 14 verso 12 Apocalipse 14 12 talvez muitos saibam esse verso Apocalipse 14 12 e diz assim aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus o que é a perseverança dos santos? o que é isso? o que é a perseverança dos santos? tomando fala comigo o que é isso? não tem resposta errada fala o que você tem pode falar paciência paciência muito bem o que mais? não desistir não desistir eu não paro eu não paro e aí Jesus fala assim quem não parar até a morte é você que vai vencer ele não está brincando quando ele fala isso sabe na época de Noé lembra Noé? Dilúvio na época de Noé Noé ficou pregando por 120 anos não é pouco 120 anos Noé ficou pregando 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 e o que muita gente não sabe que no Patriarcas e Profetas nós temos essa revelação é que muita gente se converteu muitos se converteram muitos ouviram que Noé falava que era com poder e eles acreditaram que Noé estava falando e vieram para Arca e ficaram ali esperando Dilúvio porém com o tempo passa um dia passa 10 anos passa 20 anos passa 50 anos e nada acontece e tudo continua como sempre foi vai para a igreja põe o terno assiste o culto volta para casa coça a cabeça vai domingo vai domingo na igreja assiste outro culto canta, canta, canta vai na igreja continua a vida e nada muda e nada muda e eu canto a outra isso aconteceu com muita gente mas Noé também as pessoas vinham para a igreja assistiam escola sabatina junto com Noé assistiam o culto a mulher de Noé pregava no culto e eles achavam bonito, lindo e ficavam um ano dois anos três anos cinco anos, dez anos quem sabe muitos passaram até entrar nos bravadores muitas das crianças ali entraram os aventureiros muitos estavam ali animados na igreja mas começou a demorar o tempo foi passando e os amigos lá fora parece que estavam aproveitando tanto a vida e eu aqui na igreja parece que nada acontece tudo a mesmice aí volta vai vai dar aquele desânimo aí eu começo a desanimar e isso aconteceu com muita gente lá na época de Noé até que eles olharem e falarem assim Ah Noé está com besteira sabe uma coisa? vai embora para casa assistir minha novela esse caso fica indo para o culto domingo gostei fantástico de ver mais sabe parar de ir na igreja que isso todo domingo de manhã lá nos bravadores e lá para que eles sonham estudar lição nos causa batida ah fora com isso muita rolação aí começaram ah começaram a desanimar desanimar e que preguiça que na igreja hoje sábado foi o cara fica dormindo muita gente o pessoal está nessa e vai e vai e vai de repente não fazia mais sentido ir para a igreja não fazia mais sentido seguir Jesus não fazia mais sentido participar dos gravadores estar ativo na igreja estar animado cantar não fazia mais sentido ah não tem caso acontece que os anos passaram 120 anos passaram e um dia Deus jogou assim olha entra na água essas pessoas viram os animais sendo trazidos miraculosamente e eram anjos trazendo os animais essas pessoas viram milagres acontecendo mas a cabeça dele estava tão dura que não entrava mais nada estava um coco e nada entrava lá dentro eles não se ligavam porque eles vinham para a igreja e soma aqui na igreja vai estar pensando o que vai comer depois que você vir aqui na igreja mas a mente está lá na China como que eu vou pagar as contas amanhã o pastor fala um parque falava e nessa lua eles foram e quando chegou veio de nuvem arrastou todo mundo e essas pessoas morreram porque não adianta vir um pouquinho pros pés de Jesus e desanimar isso é perseverança dos santos ser fiel até a morte e Jesus mesmo te fala que eu vou te dar a coroa da vida mas você só quer a coroa da vida você só deseja essa coroa se você anda com Jesus se você chora com Jesus se você luta com Jesus se você fica bravo com Jesus porque parece que as coisas não acontecem na sua vida pode fazer o que você quiser com Deus mas não larga na mão dele pode ficar bravo pode se revoltar faz o que você quiser mas não larga na mão de Jesus não solta na mão de Deus de jeito nenhum persevera segura firme até a morte não interessa se o teu pai desiste se a tua mãe vai embora se os teus irmãos desistem do caminho não interessa se a tua esposa desiste não interessa se todo mundo ao teu redor desiste você ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida porque a salvação é de amor e obrigado por esse amém e obrigado amém irmãos amém amém irmãos amém não é o que tem gostado que fala amém é cristão pessoa que ama Jesus fala amém forte não tem problema não amém por favor abra sua bíblia no capítulo 13 da lei capítulo 3 de Daniel enquanto você está abrindo isso abrindo o capítulo 3 quem sabe mais ou menos se indicou no livro de Daniel e fala o que está nesse capítulo 3 lembrando vocês Daniel tem 12 capítulos dos 6 primeiros são livros históricos dos 6 últimos são livros são capítulos proféticos o primeiro fala na chegada de Daniel depois todo aquele negócio lá da alimentação o segundo capítulo de Daniel fala da estátua Nabucodonosor e toda aquele discussão com o rei o sonho do rei o capítulo 3 de Daniel fala sobre a obrigada sobre a fornada ardente mas coisa engraçada no capítulo 3 não tem o nome de Daniel aí Daniel já era um figurão já era uma alta classe do governo e ele não estava nesse meio só os 3 estavam ali nessa chamada na planície de Durã ou Durã como algumas traduções trazem era uma planície grande que estava lá Nabucodonosor tinha sonhado com a estátua ele entendia que sonhos são comunicações de Deus então ele levou a sério o sonho só que o tempo foi passando e mesmo Nabucodonosor foi desanimando nessa história de seguir a Deus no começo ele estava empolgado com o Deus de Daniel e depois ele se desanimou ele falou assim sabe de uma coisa Deus sou eu eu sou Deus e eu quero viver para sempre o meu reino vai ser para sempre não interessa o que esse Deus de Daniel falou o meu reino vai ser para sempre então ele pega e constrói uma estátua de mais ou menos 30 metros de altura de puro ouro nós entendemos que essa estátua provavelmente estava em cima de um pedestal porque se tivesse um ouro aqui imagina construir uma estátua aqui na banda de ouro ainda dá muito certo porque lá pela manhã os dois pés já tinham aqui do mínimo lá era muito diferente então propriamente tinha um pedestal bem alto e a estátua estava em cima do pedestal que ninguém conseguia pensar mas essa estátua de 30 metros de ouro grandona alta estava lá representando que eu vou ser para sempre o ouro é eterno eu sou a estátua inteira eu vou viver para sempre o meu reino é eterno essa era a mensagem que estava tentando passar aí nós abrimos lá em Daniel 3 você já viu o seu livro Daniel 3 por favor abre lá Daniel 3 Daniel capítulo 3 verso 1 eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês agora que muitas vezes a gente não percebe por causa da tradução do português mas no hebraico isso é bonito de ver de ler eu vou ler do jeito que mais ou menos deve ser lido ok presta atenção Daniel capítulo 3 verso 1 o reino o que você entendeu essa forma de ler assim é estranho é bem rápido no hebraico no original o que a gente entende nessa parte é uma gozação de Daniel ele está sendo humorístico ao escrever isso ele está falando a quantia que da propulsora era tonto é isso que ele está querendo dizer aqui tá o que ele está falando aqui é o seguinte ele construiu uma imagem lá e todos os bonequinhos vinham os satanais todos vinham aqui e quando ele construiu aquela estátua vinha os satanais depois ele todos vinham aqui era um monte de robôzinho de puppets de marionetes eles fingiam que acreditavam em Nabucodonosor Nabucodonosor fingia que acreditavam que estavam adorando ele era um monte de hipócrita fingindo um do outro e Nabucodonosor fingindo que ele era um adorado que ele era rei e eles vinham lá fingindo que o adorado estava tipo curva, curva, curva vem embora tchau, tchau acabou outra coisa não era o povo inteiro que estava lá não sei se vocês sabem disso eram só os líderes eram só os governadores os líderes os cabeças os governantes não era o povo em geral só que eles que tinham que ter 100% de fidelidade de adoração a Nabucodonosor adoração era ser fiel ao rei e quem não adorasse era traidor do rei não é só uma questão de religião eles eram traidores de repente três rapazes lá no cantinho o rei nem viu eles alguns dedos duros que viram eles tocou a trombeta e todos os marionetes curva, curva, curva adoram pronto, acabou posso ir para casa aí vem os caldeus da fuxicada o rei dá uma olhada tem três lá no canto eles não se curvaram o rei falou o quê? três não se curvaram o chão eles aqui agora aí vem os três sim, o rei quer falar com a gente? eu acho que vocês não escutaram direito vocês não conseguiram ler o que era para fazer não é verdade? vocês não entenderam o rei amava esses rapazes porque se o rei não amasse eu diria que mandava matar na primeira como o rei os amava o rei os chamou e falou assim eu tenho certeza que vocês não entenderam o que foi explicado então eu vou explicar e todo mundo vai fazer de novo só por causa de vocês três tá bom? a gente vai tocar de novo e quando tocar o que vocês tem que fazer é simples só faz assim e vai tomar dá tudo certo sabe por quê? porque os outros judeus amigos seus fizeram isso sabe por quê? porque o teu pastor e todo mundo na sua igreja é feitista todo mundo se curvou eu sei que você pode se curvar também porque você não era os outros judeus a sua igreja inteira todo mundo se curvou porque você não vai se curvar e agora a resposta verso 16 até o verso 18 capítulo 3 do livro de Daniel verso 16 ao verso 18 e eles respondem assim ó Nabucodonosor quanto a isto não precisamos nem de responder se o nosso Deus a quem nós servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornada de fogo ardente e das tuas mãos ó rei mas se ele decidir não nos livrar fica sabendo ó rei que nós não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que o senhor levantou nós não estamos brincando rei e o senhor pode matar a gente fazer o que o senhor quiser mas nós não vamos dobrar os joelhos mas o pastor da sua igreja dobrou por que você não vai dobrar? não interessa eu não vou dobrar os meus joelhos porque eu sigo a Jesus eu não sigo a homens eu não vou adorar os seus deuses eles estavam falando com o maior homem do mundo naquela época ele era o dono ele era o presidente ele era o rei da maior potência mundial na época Babilônia era inteira de ouro muitas riquezas muito poder muitos leões eles tinham lá eles tinham carros de cavalos eles tinham todo o armamento do mundo estava ali e aquela pessoa a quem eles estavam se dirigindo era o dono de tudo isso e eles viraram e falaram assim fica sabendo que você não é maior do que o meu Deus você teve coragem de falar isso? você teve coragem que ele falaram isso? quando eles falaram assim ele se encheu de uma raiva de um orgulho tão grande ele falou assim coloca sete vezes mais leia nessa fornalha a fornalha daquela época era uma uma casinha de tijolo bem grande aqui e uma segunda casa de tijolo em cima uma em cima da outra e tinha uma escada que subia até esse segundo compartimento os tijolos ficavam lá embaixo essa fornalha era para fabricar tijolos a Babilônia era cheia delas e eles subiam lá e os servos jogavam lenha daqui de cima a lenha caía lá continuavam queimando e aqui embaixo a fornalha com os tijolos então aqui tinha uma abertura e aqui em cima era uma cúpula e uma segunda abertura e uma escadinha quando os soldados subiram para jogar a lenha aqui jogaram tanta lenha que o fogo subiu tão alto e queimou eles que estavam jogando lenha e eles caíram mortos aí vem eles aqui para jogar os três pega os três sobe essa escada e eles jogaram eles caíram daqui até lá embaixo joga os três os homens que jogaram caíram mortos de tão quente que estava quando caíram lá embaixo os três rapazes as portas traem a mão deles eles começam a soldar lá dentro porém Deus não disse para eles que ia salvar-los quando eles falaram para o rei pode fazer o que você quiser eles estavam pronto para morrer esse é o ponto muitos cristãos na perseguição morreram esses três rapazes Deus os salvou muitos morreram e você está pronto para morrer por Jesus que salvador é esse que eu e você nos aperfeiamos tanto e queremos morrer estamos dispostos a morrer por ele que salvador é esse que pessoa é essa que veio que morreu para me salvar e o amor dele é tão grande dentro de mim que eu falo Senhor as pessoas podem me judiar podem me matar podem me cortar podem fazer o que você quiser eu nunca vou soltar a sua mão não é porque meu papai e minha mãe ensinou esse caminho bonitinho é porque eu te amo eu conheço o Senhor do dia a dia eu amo o Senhor e eu te conheço e eu quero ficar com o Senhor eu quero morar com o Senhor para sempre e ninguém tira isso do meu coração isso é uma perseverança dos santos e eu só tenho isso se eu conheço Jesus pessoalmente dia a dia eu estudo a minha Bíblia eu faço a minha oração eu busco o meu Deus eu me relaciono com Ele pessoalmente eu não espero ninguém eu vou até Jesus quando eu vou até Jesus eu sou amigo dEle e Ele é meu amigo pessoal que Salvador é esse eu vou até Jesus Perdido a vagar Lá no vale da morte Sem esperança Sem esperança Mas no céu se levantará Filho de Deus Meu salvo favor Desceu Correu por mim Pecador E salvador Aleluia Sacrificou-se Suas mãos Pregadas Em silêncio Peu Sua vida Morreu por mim A morrer-te Que está Pelo palco Cruz Cruz Suas mãos Pequinha E a rua Bem tranquilo Estarei Oh Então Presencial Presencial Sua 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 Por mim Por isso eu canto Desalvado Desalvado